Desembalar e configurar a multifuncional HP LaserJet Tank das séries 1.5, 1.600 e 2.600. Dependendo do sistema operacional do modelo específico de sua impressora e dispositivo, algumas imagens neste vídeo podem parecer diferentes para a sua impressora, embora as etapas sejam as mesmas. Etapa 1. Tirar a impressora da caixa. Abra a caixa e retire o guia de referência e demais documentos, o cabo de alimentação e a bandeja de entrada. Então, deslize a impressora para fora da caixa. Retire o material de embalagem de isopor e o saco plástico em torno da impressora. Remova a fita laranja da parte de cima e laterais da impressora, da porta de acesso ao toner e da área da bandeja de entrada, junto com os demais materiais de embalagem. Deslize a bandeja de entrada para baixo da tampa da bandeja de entrada e retire as proteções de plástico sobre o símbolo HP e o painel de controle da impressora. Todos os materiais de embalagem de sua impressora podem ser reciclados. Acesse hp.com.recycle para saber mais sobre como reciclar seus materiais de embalagem. Etapa 2. Conectar o cabo de alimentação. Conecte o cabo de alimentação à parte traseira da impressora e à outra extremidade a uma tomada de parede. A HP recomenda usar uma tomada de parede. Pressione o botão Liga-Desliga para ligar a impressora. Etapa 3. Colocar papel na bandeja de entrada. Abra a bandeja de entrada. Deslize as guias de largura do papel na bandeja de entrada para as bordas da bandeja. Coloque uma pilha de papel branco comum na bandeja de entrada, com o lado a ser impresso virado para baixo. Ajuste as guias de largura até encostá-la suavemente nas bordas do papel. Feche a bandeja de entrada. Etapa 4. Conectar a impressora à sua rede com o cabo Ethernet. Esta etapa se aplica a impressoras Ethernet somente se você preferir uma conexão de rede com fio. Se preferir uma conexão de rede sem fio, pode pular para a próxima etapa. Se houver um plug ou tampa de proteção na porta Ethernet, na parte traseira da impressora, remova-a. Conecte o cabo Ethernet à impressora e a uma porta Ethernet disponível em uma tomada de parede ou diretamente ao seu roteador, comutador ou hub de rede. Quando uma conexão de rede é estabelecida, o ícone de Ethernet aparece na tela da impressora. Etapa 5. Conectar a impressora ao computador com o cabo USB. Esta etapa se aplica a impressoras USB somente se você preferir uma conexão com fio ao computador. Se preferir uma conexão de rede sem fio, pode pular para a próxima etapa. Conecte o cabo USB à impressora e a uma porta USB disponível no computador. Quando a conexão USB for estabelecida, sua impressora aparecerá automaticamente nas configurações de dispositivos e impressoras. Etapa 6. Adicionar a impressora ao HP Smart. Observação. O aplicativo HP Smart é necessário e ajuda a conectar seu dispositivo à impressora. Ele também orienta você ao longo do processo de configuração. Abra um navegador em seu dispositivo e acesse 123.hp.com para baixar e instalar o aplicativo. Digite o modelo da sua impressora na barra de pesquisa e selecione Avançar. Então, selecione Instalar HP Smart. Isto levará à loja de aplicativos o seu dispositivo, onde você poderá baixar o HP Smart. Assim que a instalação for concluída, abra o aplicativo e aceite os termos para continuar. Selecione Configurar uma nova impressora ou Adicionar impressora. O HP Smart pesquisará impressoras às quais se conectar. Selecione sua impressora quando ela aparecer. Se a impressora estiver conectada com o cabo Ethernet, certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado à mesma rede. Siga os comandos no HP Smart para conectar a impressora à sua rede. Se solicitado, confirme sua proximidade à impressora, pressionando o ícone de Informações na impressora. Quando o processo estiver concluído, selecione Continuar. Escolha como você deseja compartilhar seus dados com a HP e continue. Crie ou faça login na conta HP para ativar sua garantia e registrar sua impressora. Escolha como deseja receber atualizações da impressora e selecione Aplicar. Siga os comandos restantes para concluir o processo de configuração do HP Smart. A impressora está pronta para ser usada. Clique na guia Playlists no YouTube para encontrar vídeos da HP em outros idiomas. E pesquise nosso canal para encontrar vídeos de suporte oficiais da HP. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Erage Sociatura de